E você meio que falou aí, Karina, engraçado, a pessoa faz tanta coisa errada na vida e depois simplesmente vira santo. Minha irmã, praticamente quando você aceita Jesus, Deus esquece dos nossos pecados. Quem vive de passado é museu, museu que vive de passado, Deus não. Praticamente quando você aceita Jesus, Deus diz nossa palavra, cai no mar de esquecimento. Ora a Deus, para de olhar a vida dos outros, para de olhar a vida dos outros, olha a sua vida aí, vai no espelho, olha no espelho como tu está diante de Deus. Vai no espelho que ele está diante de Deus, para de acusar os outros, para de julgar os outros. A Bíblia diz lá em Mateus 7, a pessoa quer tirar a ergueira do irmão, mas não tira a ergueira e está no olho dela. Vê o que está fazendo diante de Deus, rapaz, para depois você apontar o dedo para o seu irmão. Olha aí, tu está apontando o dedo, mas tem três te apontando.